Olá, sou a Mari. Estou aqui para falar desse espaço que é a Biblioteca do SESC. Em Santa Catarina, praticamente todas as unidades do SESC possuem biblioteca, além das unidades móveis do Bibliosesc, que são caminhões de biblioteca que atendem os bairros das regiões metropolitanas. Os serviços oferecidos são gratuitos e abertos a toda a comunidade. Nas bibliotecas do SESC, antes de tudo, é um ambiente de convivência e interação entre as pessoas, ou seja, são frequentadas por crianças, jovens e adultos, sejam estudantes ou trabalhadores, que aproveitam seu horário de intervalo para colocar a leitura em dia. O acervo é composto basicamente por literatura, desde clássicos universais, como a produção literária nacional e catarinense, e uma grande variedade de títulos infantos e juvenis. Nós temos também obras gerais de diversos assuntos, assim como jornais e periódicos para consulta local. Para ter acesso a este acervo, basta ir a uma biblioteca do SESC, fazer a leitura local ou o empréstimo domiciliar. Cada pessoa tem direito ao empréstimo de dois livros, que pode ser renovado. Dentre as ações de mediação de leitura e de formação de leitores, são realizadas visitas guiadas, clubes de leitura, oficinas, sessões de narração de histórias, encontros com o escritor e outras programações realizadas localmente ou em eventos estaduais. Se você ficou interessado em conhecer uma das nossas bibliotecas, procure uma unidade do SESC mais próxima ou entre no site para ver os locais e aproveite para fazer a consulta online do acervo. O nosso objetivo é estimular a leitura. Quem sabe aquele livro que você tanto procura está aqui esperando por você.